Aleluia! Levanta a tua mão e diga Maranhão! Não há um cançado, diga Maranhão! Vem o Senhor Jesus! Ele vai nos buscar em Deus! Vem, Senhor! Canta, vai! Tu és a minha luz, a minha salvação É a Ti que renderei Se ao teu lado estou Segura em Suas mãos, eu nada temerei É a igreja, vai! Oh! Tu és Santo, oh Senhor! Oh! Oh! Tu és Santo, oh Senhor! Oh! Eu sei que te testar Meu dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação Eu sou a minha salvação E a Ti que renderei Se ao teu lado estou Se ao teu lado estou Tu és Santo Tu és o teu lado estou Tu és o teu lado estou Eu te adorarei, eu nada te adorarei Em frente eu virei, hoje eu sei que é meu estado Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei E 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 eu te adorarei, eu te adorarei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL